Tá piscando, tá gravando, salve, salve, já gravei vários vídeos, estamos em teste aí, isso aí ninguém quer saber né, os vídeos que são perdidos, então é isso aí, espero que o som esteja legal, estamos usando aqui o capacete do Cássio, mas não é esse o caso, o caso aqui é uma CB500, não sei se chama CB500, é uma 500X, então vamos, ela é nova, fazemos um 2 de 1 para ela, tirando o escapamento original completo né, que é um coletor com ponteira, óculos, o que você achou do capacete do Cássio? O BR, hein, não é para qualquer um isso aqui não, titio, eu acho que não, então é isso aí, vamos lá, meio movimentado aqui, É, faz tempo que a gente não grava uns videozinhos né, é filhotes, estou com a camiseta de, da Califórnia mano, Ó, vai, 500 mano, tô com a camiseta de, da Califórnia mano, tô com o cara agressivo, ó titio, vai, olha a buzinha, aqui, vai filhotes, Ó, os caras arrancaram tudo, vão fazer um puta condomínio, salve, salve, estamos andando aqui o capacete da AXS, Cássio, 26 da noite, obrigado, obrigado pelo carinho, Ó, vai, levanta a frente mano, ó, ó o tiozinho, tiozinho parou no meio da pista, não ligou o piscar alerta nem nada, Ó, meu Deus, meu Deus, Bom, bom bom, bom, bom Pera o desempenho Bacana mano Bacana mano, ó Bom, bom, bom Desempenho bacana, hein, titio? Muito legal, mano, obrigado aí por expressar a motinho pra nós fazer esse rolezinho aqui, que foi da hora, mano, porra, prazer ao dirigir, meu, motinho muito bacana. Muito bacaninha, mano, muito mesmo, mano, vamos aqui, não sei se é proibido e se não é, opa, cacetes, mano, pô, motinho da hora, velho. Obrigado, obrigado pelo rolê, parabéns pela motoca, da horinha. Tá bem, né? Uh, tira uma foto dela, Solu, tirou uma foto aí? Tá lá na, tá carregando lá na tomada, econômica, né? Ela levanta a frente assim, velho, dá hora, mano. Parabéns pela motoca. Obrigado pelo rolê, valeu, valeu, obrigado, até o próximo vídeo.